TLE, fala pra eles, pega a referência mas não copia o tema não, arrombado Quem tá passando é tapado gordão Rio bigode feminino, loirinho, corte disfarçado, pretinho Olha o meu traje, maneirinho, dá um cheirinho no pedinho Porque elas gostam muito disso, gostam da pegada Eu caçava as puta agora, as puta que me fazia Elas gostam muito disso, gostam da pegada Eu caçava as puta agora, as puta que me fazia Elas gostam muito disso, gostam da pegada Eu caçava as puta agora, as puta que me fazia Elas, elas se amarraram, os meninão da quebrada Me ver no baile já fica toda assanhada Jogando na cara, jogando na cara Tô nem vendo, tive que dar na bala Pois só tá bom nervoso, só tá bom com raiva Só tá bom nervoso, só tá bom com raiva Só tá bom nervoso, só tá bom com raiva Só tá bom nervoso, só bom nervoso O sonho dessa novinha é segurar no meu envolve Tá apaixonada no volume da minha cor Por isso, por isso, por isso a medazinha é tapo Elas gostam muito disso, gostam da pegada Eu caçava as puta agora, as puta que me fazia Eu caçava as puta que me fazia